É, qual é o jogo que vocês estão jogando? Call of Duty. É Call of Duty Warzone. Eu tô achando que eles estão no mesmo jogo que a gente, hein? Como é que tá a safe, galera? A safe corta aonde? Ali, em Minds? Ah, ó. Estão jogando no mesmo jogo. Opa, aí é bom, hein? Vamos fazer aquele esquema. Tem uma loop... Não, esquema de matar. Tem uma loop in docks? Dá uma olhada aí. Pegaram, pegaram! Eu me aqui. Pegaram, hein? Ah, não. Opa, tá caindo uns tarados aqui, ó. Ó, ó. Quem caiu no telhado azul aí? É o Denison. O Denison tá mudinho. Ai, tomei. Tomei de onde? Tomei de cima do morro. Já vi. Porco-aranha. Volta pra linha de frente. Vai se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. O Denison. Não, o Denison matou o porco-aranha já. Quem tá aí do alto, marca onde tá, ô Bernardo. Não tô tentando, não tô achando. Ah, os mecs estão descendo aí. Os mecs devem estar descendo aqui, ó. Ele vai lutar pela chance de ele mobilizar. O Denison matou o porco-aranha? Ele só matou. Ah, não fala a direção não. É meu, Daniel. Volta! Eita! Opa, foi o mamute que tomou, não. Deve ter sido pelo eita aí. Não, mas ele não tem o pânico, tem? Não, mas ele não tem o pânico, tem? Ele não tá mais com a gente. Porra, tô tentando... Aqui, chega um. Contato. Eita. Eita. Tão jogando um negócio aí, velho. Ataque aéreo. Quem jogou ataque aéreo? Tomei, tomei, morri. Clutch me matou! Ah, lá atrás. Ah, me pegou. Denison! Eu tava procurando vocês, achei que vocês estavam no carrinho. Porra, ali lá. Ai, Rodrigo, olha isso aqui, ó. Boa, boa! Você é a BD, seu Rodrigo? Estão ali no verde? Tu viu essa, seu Rodrigo? Não tem dinheiro. De comprar o Daniel, Denison. Vê ele, vê ele. Preste ação, velho. Compra aqui o menino aqui, ó. Ó. Tá aqui, cara. Marquei um posto de socorro. É, eu sei que tá ali. Ali. Claro, compra o menino aqui. É aonde? Segura a vestaragem das costas. Tá ali, ali. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Sobe, sobe na tenda, Bernardo. Não, 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 peraí. Não. Pistão de busca. E é o... É ele, Bernardo. Sai fora. Sai fora. Tá de Rose. Ali, ó. Não era ele. Boa, boa. Não, 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 não. Vante inimigo ativo. Desce, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. O Elgan está bem na sua porta. O Elgan, o Elgan na mão agora, hein. Pô, que arma é essa do cara? Aquilo ou é a M13? Boa a arma, velho. Acho que essa é a M13. Ah, não deu. Marca o carrinho, Rodrigo, por favor. Marquei um posto de socorro. Pô, que merda, bro. Como diz o Marquito, é um ato de heroísmo. Ratbiro, 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 Ratbiro. Ratbiro. Ratbiro, Deus. Tô olhando pro pacote de ajuda. Felipe, eu escolhi, tá? Ah, tá, tá. Tu quer ver, irmão? Ah, tá, tá. Tu quer ver, irmão? Fernando, será que dá pra chegar perto da caixa ali? Não vou não, cara. Não, aqui tem cara. Eu tô muito bem posicionado, né? Tá, ela tá indo na caixa. Então eu vou cair aí, mas tu tem que me emprestar uma arma. Tá, tu pega a Welgan. Tá bom, eu vou ficar com essa aqui que eu tô, velho. Você tem o que se quiser, tá bom. Droga aí a munição e a parada e o colete. Poder, poder, peraí. Vou focar aí, vou marcar aqui, ó. Aqui tem um. Peraí. Pega aí. E o colete, eu só tenho um. Eu só tenho um. Ai, caralho. Sacanagem. Muito boa, muito boa. Não dá, não dá pra descrever não, Rodrigo. Não dá não. Sei lá, com uma estradinha ali, deixa eu ver. Não dá. É, pedra. A gente tá nas pedras, tá dentro das pedras, gente. Caralho, tem três... são dois contra dois contra um, velho. Dois contra dois, pô. São seis, né? Então. Ah, é dois contra dois contra dois. Opa, tem aqui comigo, Rodrigo. Eu acho. Ai, marca aí pra eles ver, né? Tá. Eles tão em cima. Tom pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. A gente também. Eles tão aqui atrás do... Ah não, é você, Bernard. Tem uma placa aqui, ó. Blindagem corporal aqui. Eu tô querendo pegar, mas tô com medo de ficar bem à mostra ali, velho. Vou pegar, foda-se. Eu não consigo sair, cara. Eu tô preso no gás, velho. Ah, mentira, velho. Não, eu consegui sair. Vamos deixar os dois se matar e a gente vai ficar dois contra um. Ou dois contra um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, já vi, já vi, já vi. Seguindo. Tá aqui, Rodrigo. Não tá não, cara, não tá não. Já vi, já vi. Merda, tão virando em mim. Matem um. Eu tô vendo. O Bernardo matou o cara. O Bernardo matou o cara que tava assistindo. Ele tá aí, Bernardo. Ele tá aí, atrás dessa pedra. Tava-se. Mais um só. Tem um só, tá sozinho, hein. Ele tá... Porra, dá pra falar, porra. Onde ele tá, gente? Não, porra, sério. Não, eu não consigo ver vocês pra saber, cara. Eu queria falar também. Ai, 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 não ganhei. Tá onde, onde? Mata! Sobe a tank! Eu não tô enxergando, velho. Morreu, ele tá morrendo. Tá aqui. Ah, tá ali. Ele tá morrendo. Boa, mata. Ah, acabou, acabou, acabou. Mais um tirinho. Aê, porra, boa, Rodrigo. Aê, porra. Tá sozinho. Quebra, quebra. Peguei, porra. É milico dele! É milico! É milico! É milico! Assiste aí, porra, a vitória do pai! É milico! É milico! Mostra pra ele, Rodrigo. Quem ri por último é quem ri melhor. É isso aí, porra. Mama agora, seus filha da puta! Ah, eu sabia! Aê, ganhei victory! Ganhei victory! Tu ganhou o Peugeot, porra! Morreu por mim e morreu pro Daniel. Não zoou não! Tu pagou por ele, porra! Tu pagou pelo Daniel!